E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay. Agora vamos falar sobre uma teoria. Não é um rumor, não é uma notícia, é uma teoria em cima do novo Zelda U. A gente sabe que toda vez que lança um novo Zelda, tem sempre uma teoria de qual timeline ele vai se encaixar. Antes de lançar o Hyrule História e a Nintendo oficializar a timeline dos jogos do Zelda, essa especulação era muito maior. Mas agora que ela lançou o timeline, as coisas se acertaram, se ajustaram e fica um pouco mais fácil de tentar encaixar um jogo na timeline. O Zelda U já está levantando bastante polêmica em qual parte da timeline ele deve se encaixar. E a teoria que eu vou mostrar aqui para vocês é uma teoria que eu fiz, que assim que eu vi o vídeo na E3, eu pensei que poderia ser nesse local da timeline. Eu li na internet, eu faço parte de vários grupos do Facebook e alguns fóruns da Nintendo e li também que tinha algumas pessoas que pensavam como eu pensei e outras não. Mas eu fiz um pacotão, juntei tudo o que eu pensava junto com o que eu vi na internet, o que pode vir a ser. A teoria é o seguinte, que o Zelda U possa se passar antes do Skyward Sword. As pessoas podem achar isso meio estranho. Eu vou explicar mais para frente cada detalhe que fez eu chegar nessa teoria. Mas primeiro eu quero passar para vocês o vídeo do novo Zelda U que foi anunciado na E3 para vocês relembrarem mais ou menos o que mostra. Quem já viu o vídeo novo, para relembrar, quem não viu, está aí uma oportunidade. Vou deixar ele aí, ele vai passar na tela cheia e assim que ele acabar a gente volta. Está caindo. Está caindo. Então, agora que já deu uma relembrada na memória de como que é o Zelda U, como é tudo que foi mostrado, só para lembrar, a Nintendo anunciou que aquele ali é uma imagem de gameplay, na verdade não é ninguém jogando, mas o gameplay vai ser daquela forma, vai ser com aqueles gráficos, aquela movimentação toda que você viu aí no trailer que acabou de passar. Então vamos começar. Por que eu pensei nessa teoria? Primeiro porque o gráfico, como vocês viram e podem ver aqui atrás, ele é muito parecido com o gráfico do Skyward Sword. Você vê que ele tem todo um colorido, o gráfico do Skyward Sword é bem aquarelado, e a gente vê isso também aqui no gráfico do Zelda U. Ele tem uma mistura meio que do gráfico do Skyward Sword com um pouquinho de Wind Waker, aquela coisa meio colorida, do jeito que está mostrando ali. Mas eu acho que tem mais uma pegada do Skyward Sword. Uma outra informação que o vídeo passa, que parece bastante ser coisa do Skyward Sword, são os inimigos. Se você visualizar o inimigo que aparece no vídeo, no trailer, eu vou até dar um play aqui no trailer, até a hora que aparecer ele, para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver aqui. Essa é a parte que o inimigo vem e joga um raio. Esse raio, gente, não sei se vocês, para quem jogou o Skyward Sword, sabe que tem bastante inimigo no Skyward Sword, assim que o Link desce para a superfície, que tem o mesmo raio. Vamos lá. O inimigo vem. Se você perceber... Eu vou deixar passar de novo, porque ele vai vir. Vamos falar dessa parte aqui. Essa parte do cenário é bem parecida com a parte do Skyward Sword também, quando o Link desce. Essa parte de vegetação, essa parte de templo. Se vocês perceberem também, aqui tem uma cara de um dragão, um falcão à direita, e a esquerda é tipo uma serpente, uma cabeça de serpente. Essas imagens não foram identificadas em nenhum jogo do Zelda. Mas a aparência é muito parecida. Lógico que o gráfico está infinitamente melhor do que o Skyward Sword, mas está bem parecido. Deixa eu passar aqui e dar um pause bem na hora que aparece o inimigo. Essa parte não está boa não. Deixa eu passar. Vamos lá. Tem a parte aqui que dá foco nele. Já dá para perceber que o inimigo é meio misturado com vegetação, e ele tem tentáculos. São tentáculos meio robóticos. Vamos lá. Tem uma parte que é perfeita para mostrar. Olha, essa parte aqui. Está vendo? Tem parte de vegetação, que pode ser uma camuflagem ou não, e tem uns tentáculos, e tem um olho no meio ali, com uma luz azulada, que dá onde sai o raio. Para quem jogou o Skyward Sword sabe que tem muitos inimigos dessa forma. Eu vou deixar aqui na tela, eu vou botar aqui no vídeo, aqui do lado, a imagem de alguns inimigos do Skyward Sword que tem as mesmas características. Tem o Tecnogoblin, que é aquele Goblin que tem aquela espada eletrônica. Tem diversos inimigos que eu vou deixar aqui do lado. Lá na Liner Facility, que é aquela fábrica que você desce lá no deserto, que é totalmente high-tech, tem também esses inimigos. E a gente sabe que o Skyward Sword é um jogo que mostra bastante tecnologia. E esse clipe mostra muita tecnologia. Vamos voltar aqui para o clipe. Na hora que o Kulink puxa a flecha, ele dá umas flechadas aqui nele, agora ele pula e puxa uma flecha especial. Essa flecha especial, como dá para observar no clipe agora, ela é totalmente high-tech. através de um gatilho, ela se abre, puxa uma energia bastante parecida também com a do Skyward Sword e o Link lança essa flecha no inimigo. Então, é muito parecido com o que é postrado quando o Link desce lá do Skyward Sword. E tem muita gente que fala assim, ah, mas Skyward Sword é a origem de tudo. Sim, a Nintendo divulgou que Skyward Sword é a origem de tudo, é onde tudo começou. A gente sabe que lá mostra a lenda da deusa Hylia e tal. Só que, se você verificar na timeline do Zelda, ele tem um intervalo antes do Skyward Sword, que é na criação do céu e da terra. Então, tem a parte de criação da terra e da terra na timeline, e a parte do Skyward Sword. Então, nesse meio tempo pode ter um jogo, um jogo pode se encaixar ali. E onde que no Skyward Sword mostra, além de que eu já falei, mostra da brecha que houve coisas no passado. A gente sabe que a história do Skyward Sword é a seguinte, monstros malignos saíram do chão, de uma fenda do chão, e começaram a aterrissar a terra e para quem viu o Skyward Sword sabe que o Demise, que é o vilão, o vilão principal, ele vem na terra junto com os seus monstros para poder pegar a Triforce que estava lá na terra de Hyrule. A deusa, junto com o seu herói, ela protege a Triforce, aprisiona o vilão, que é o Demise, e cria Skyloft no céu para poder isolar os Hylians que sobreviveram, muitos deles morreram, e colocam aquelas nuvens que a gente vê no Skyward Sword para proteger o povo que vive em Skyloft. E ela abre mão da sua divindade para se reencarnar como um Hylians no futuro, que no caso é a Zelda no jogo. Então, visto isso tudo, a gente sabe também que em jogo o Skyward Sword que diversas vezes no jogo tem menções da coisa que aconteceu no passado. Por exemplo, para a deusa aprisionar o inimigo, o vilão, ela teve o herói dela. Como é que a gente sabe disso? Porque logo no início do jogo Skyward Sword, a Zelda fala para o Link que aquela Sailor Cloth que ela dá para ele, para ele flutuar, é uma réplica do que a deusa deu para o herói que ajudou ela no passado. E quando a Zelda fala para o Link que ela é reencarnação da deusa, ela fala que ele é a reencarnação do herói que viveu no passado que ajudou ela anteriormente a aprisionar o inimigo. Então, há muita história aí por trás, há história original por trás do Skyward Sword. Outra referência também é aquele cara do craft shop. O Gordon, ele conta a história de seu antepassado. Quando você leva aquele robôzinho que veio lá da fábrica, lá do deserto, para ele consertar, ele fala que o antepassado dele com quem ele aprendeu tudo a consertar as armas, a criar as armas, tinha um robôzinho igual aqui, que era o Skipper que carregava coisas, assim como o robô que serve para ele consertar. Ou seja, teve um... também faz uma menção ao passado. Então, tudo isso junto com o gráfico que foi mostrado bem parecido com o Skyward Sword, com o inimigo bem parecido com os inimigos do Skyward Sword, com todas as ligações do passado que teve o herói, teve a deusa, teve um herói junto com ela para poder ajudar a derrotar o inimigo. Então, eu acredito que o Zelda ou pode contar a história do herói, assim, o surgimento do primeiro herói ajudando a deusa contra o primeiro inimigo que é o Demais. A gente sabe também que no final do Skyward Sword, o Demais, ele fala que ele joga como se fosse uma maldição que vai reencarnar sempre um inimigo que é o Gellandorff, né? A gente sabe disso. Então, mas no mais também ele é o vilão do Skyward Sword e pode vir a ser o vilão do novo jogo do Zelda U ou não. A gente pode voltar um pouco mais antes, não sei. Isso aí eu não tenho muito como saber. Então é isso. Com o pouco que foi mostrado no trailer da E3, tem muita gente conspirando, tem gente que fala que vai passar depois do Supergirl, Spirit Tracks, tem gente que fala uma passada depois do Mindo Waker. Eu, por toda essa coletânea de informações que eu passei aqui, que eu vi na internet, eu acho que possa vir a ser sim um jogo que vem antes do Skyward Sword. Zelda U ser de fato o primeiro jogo da linha do tempo do jogo Zelda, da lenda de Zelda. E você, o que achou de tudo o que eu falei? Você concorda com os pontos assim em comum que tem no vídeo da E3 com o Skyward Sword? Eu acho que o tipo de monstro que mostra ali com o tipo de monstro que é mostrado no Skyward Sword é algo muito parecido, sabe? Eu acho que é uma dica muito grande. Mas sabe que a Nintendo gosta de trollar os seus fãs, né? E botar sempre algumas coisas assim, umas peças soltas pra poder ficar justamente nesse mistério. De que parte da timeline fica o Zelda U. Deixa o seu comentário aqui que você achou de tudo o que eu falei. Se gostou do vídeo, curta. Se gostou do canal, inscreva-se. Até o próximo vídeo. Valeu!